Que alegria andar aqui pelo Santuário Nacional com a mochila, colhendo, é claro, histórias e encontrar com esse casal todo feliz aqui na casa da mãe. Como é que é o nome da senhora? É Fátima Ramalho. Vocês são de onde? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. E o nome do senhor? José de Sousa. Seu José, conta uma coisa pra mim, seu José. O senhor é pai? Pai e avô. Pai e avô? Cinco netos. Tem cinco netos? Três filhos e cinco netos. Olha que alegria, que alegria. Hoje, 44 anos de casado. Parabéns aí pelo aniversário de matrimônio de vocês. Muito obrigado. Olha, o senhor tá vendo que eu já comecei falando na conversa nossa sobre essa mochila, né? A gente tem um quadro no nosso programa, que é um quadro especial, que é o na mochila. E a gente traz aqui alguns objetos que fazem lembrar de momentos especiais na vida da gente. Eu queria saber se o senhor gostaria de olhar esses objetos, um desses objetos e lembrar comigo de algum momento. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Como nós estamos falando do dia dos pais, a princípio, eu vou pedir pro senhor olhar primeiro pra este objeto aqui e falar pra mim se o senhor lembra do papai do senhor, se traz a memória afetiva do papai do senhor uma gravata. O que o senhor lembra do papai do senhor? Foi no dia que ele foi pro meu casamento. Foi? Foi. E foi emocionante ter o papai no casamento? Foi, porque em primeiro lugar ele disse que não ia. Aí eu também não insisti. Aí quando eu cheguei na igreja, foi a primeira pessoa que eu vi, foi ele. E ficou emocionado? Chorou na hora? Ou? Ou? Até agora. Só de falar que já tá lembrando e se emocionando. Tô vendo nos olhinhos dele essa emoção. Exatamente. Agora, este outro objeto aqui, ó. Uma camisetinha de criança. Lembra também dos filhos do senhor? Meu primeiro filho, Anderson. Dezembro agora vai fazer 43 anos. Nasceu em Brasília, porque eu morei em Brasília. Até hoje, né, pra mim ainda é neném ainda. Todo filho é neném, né? Exatamente. E o senhor lembra então dos filhos do Anderson? Do Anderson e do Álvaro. Do Álvaro também. Como é que foi quando o senhor descobriu que ia ser pai? Como é que ficou esse coração? Ah, foi maravilha. Foi uma coisa... Só eu e ela em Brasília, só nós dois. Quando eu recebi o resultado, a Álvaro e Maria. Foi a melhor emoção que já tive. Foi a coisa mais linda. Aí vem em sequência o Álvaro. Em seguida a Jéssica. Graças a Deus, todos os três casados. Bem casados, formados. E hoje só eu e minha esposa. E os netos, agora os netos. E os netinhos chegando também. Estão ficando como sempre. Tirei férias porque... Das férias dos netos. Olha só! Levo dois, todas de segunda a sexta, pro colégio. E nós aqui pelo Santuário Nacional continuamos procurando papais. Pois é, a nossa mochila está recheada de objetos que trazem memória afetiva. E aqui no Jardim Norte nós encontramos uma família. E eu vou convidar você pra ir lá conversar com a gente. Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo certo? Posso sentar aqui ao seu lado? Como é que é o seu nome? O Alisson. O Alisson, você é pai? Sim. De quantas crianças? Esse aqui e o pequenininho de dois anos. Ah, e o pequenininho que tá por ali brincando. Não para. Vocês são de onde? Patinga, Minas Gerais. Patinga, Minas Gerais. Olha, eu tô aqui com o nosso quadro na mochila. Tá vendo que tem uma mochila aqui nas minhas costas. E nessa mochila eu trago objetos que vão trazer memórias pra você. E eu queria saber o que você lembra quando você vê esses objetos. Podemos? Pode. Pode ser? Tá bom. Quando eu mostro pra você esta camisetinha aqui, o que você lembra? Eu lembro de quando o primeiro nasceu, né? Ele pequenininho, caçula. A primeira blusa, pequenininha. A infância dele, em geral. Só isso. Você lembra dele pequenininho? Dele pequenininho. E como é que foi pra você? Foi o primeiro, né? Pra mim, foi a realização de sonho. Sonho. O outro é a mesma coisa. Porém, só que o pai é que o impacto é maior, né? O primeiro filho é planejado, todos os dois, graças a Deus. Mas é aquele impacto, assim, de uma vez. Foi isso mesmo. Ele, como diz, chegou impactando. Aí eu lembro tudo da fase dele, pequenininho. Aí hoje, olha os tamanhos que ele tá, ele tá maior que eu, quase. Então é assim, realizado. Pelos dois. Ser pai é a realização de um sonho pra você? Isso, com certeza. É realização de sonho e missão. Porque pra mim, igual eu falo assim, eu tento ser pra eles, tudo que meu pai... Pela metade que meu pai foi pra mim. É a vontade que eu tenho. Independentemente de, como diz, não é fórmula financeira, essas coisas. Mas o que meu pai foi pra mim, eu tenho que ser pra eles. Tem memórias afetivas também do seu pai? Demais. Perdi ele a fazer três anos agora, né? E tem muita, né? Pouca não. Muito. Saudade fica, né? Não tá. E estar aqui no Santuário Nacional hoje, em família, trazendo os filhos, também traz esse sentimento dessa missão de ser pai, de evangelizar junto com eles. Também. Até porque era um sonho que meu pai tinha de vir, ele não conseguiu. Entendeu? Aí, a minha esposa tinha vontade de vir, a gente conseguiu vir e proporcionar isso pros filhos, enquanto eles são pequenos, junto, né? É muito bom. Quero aproveitar pra fazer um convite pra você, pra olhar ali pra câmera e desejar um Feliz Dia dos Pais pra quem está acompanhando, tá ligadinho com a gente agora. É, eu desejo um Feliz Dia dos Pais pra todos nós, que somos pais, né? Igual é uma missão, não é só ser pai, falar que é pai. É uma missão. E por no amor de Deus, que isso aí é um presente que Deus deu pra gente, né? E cumprir ele com o máximo de efetividade possível.